Hi everyone, Igor do Bora Viajarousa aqui mais uma vez com o Australia Channel, mais um vídeo da série empregos, hoje a gente vai falar sobre bar staff, então se você quer saber como que é trabalhar num bar aqui na Austrália, trabalhar em evento, trabalhar servindo bebida, fica comigo até o final do vídeo. Nos últimos dias a gente lançou vários vídeos sobre vários empregos que são muito comuns para brasileiros assim que chegam aqui na Austrália, focados em você que quer vir para cá e quer saber mais ou menos o que você vai encontrar, com o que você vai trabalhar, quanto você vai ganhar, então a gente já falou de vários tipos de emprego, já falamos sobre carwasher, dishwasher, chefe de cozinha, faxineiro e muitos e muitos outros. Hoje o assunto é bar staff, eu convidei aqui o Healer para falar um pouco para a gente como que é trabalhar nessa área e eu vou passar a bola para ele, entende muito, trabalha muito tempo como bar staff e ainda hoje ele é um recrutador. E aí gente, tudo bem? Então, meu nome é Healer Araújo, eu tenho 29 anos, moro aqui na Austrália já faz 5 anos e eu fui convidado pela Austrália para estar falando um pouco sobre o trabalho de bar staff, né? Durante muito tempo eu trabalhei com uma empresa, para uma empresa que faz montagem de bares em festivais e eventos em gerais ao redor da Austrália, então eu viajei com eles, fui para outros estados montando bares nesses festivais. Comecei através da Austrália Channel, através de um trampo casual oferecido por eles e aí fui contratado por essa empresa full time e aí a gente rodou, a empresa chama QFI, Queensland Festivals and Events. Hoje em dia, no meu trabalho full time, eu trabalho com construção, mas eu ainda sigo trabalhando nos bares, trabalhando com eventos, né? Desculpa, nos meus finais de semana e também ajudo na contratação de pessoas para bar staff, né? Então, o que eu já posso adiantar aqui para vocês, que é tipo assim, uma coisa que a gente procura em todo mundo que vai fazer esse tipo de trabalho é proatividade. A gente precisa de gente que saiba o que está fazendo e que sempre procura algo para fazer, entendeu? No sentido de, não é ninguém experiente, posso ter me colocado mal, mas é, a gente precisa de gente que esteja sempre disposto a trabalhar, sabe? É, disposto a ajudar outras pessoas. É, se for extrovertido, melhor ainda, mas se for introvertido também não tem problema, sempre dá um jeito de encaixar, mas é, o próprio ambiente é um ambiente bem dinâmico, descontraído. E eu acho que ajuda muito as pessoas a se soltarem, a ter, sabe? A se comunicarem, a se envolver com outras pessoas. Então, a pessoa que está disposta a ajudar outras pessoas, porque é muito disso, sabe? A gente se ajuda muito uns aos outros. E como é um trabalho bem dinâmico, que você não fica fazendo as mesmas coisas, em um momento você pode estar quebrando gelo, em outro momento você pode estar fazendo um coquetel, em outro momento você pode estar atendendo os clientes no Calna. Então, tipo, é bem dinâmico, sabe? É bem legal. Lógico que entre homem e mulher a gente diferencia um pouco as posições, né? Porque às vezes tem um serviço mais pesado e tal, e aí a gente divide isso, mas é bem legal. O salário também é bem bacana. Então, tipo assim, não é um salário fixo, porque dependendo do dia, dependendo do tipo de festival, dependendo da empresa que você trabalha, tudo isso muda, né? Então, eu posso colocar aí pra vocês que o salário pode variar de 30 dólares a hora até 60 dólares a hora se for no feriado, entendeu? Então, tipo, é bem bacana. Normalmente, baristafe, você não precisa ser um baristafe, você pode estar um baristafe. Então, a maioria das pessoas tem outras profissões e elas pegam esse job de baristafe como um... como um bicozinho, né? Pra você fazer uma graninha extra. O salário é bacana. O clima é bacana. Nível de inglês. Então, é tipo assim, nível de inglês não é imprescindível. A gente até fala que, tipo assim, quanto maior o seu conhecimento na língua, melhor. Quanto maior o seu conhecimento na língua, melhor. Mas isso é pra qualquer coisa. Pra qualquer coisa que você for fazer aqui, se você tem um conhecimento maior na língua, melhor pra você, sabe? Mas no bar a gente consegue, como é que fala? Contornar isso. Porque tem posições diferentes, tem funções diferentes, que a gente pode adequar as pessoas no bar. Então, se você vai trabalhar no caixa, beleza. A gente prioriza quem fala inglês, porque você lida com o cliente, você precisa se comunicar. Tem a questão do carisma, da simpatia, aquela coisa toda. E a questão mesmo de você conseguir se comunicar e entender o que o cliente tá falando. Só que ainda assim, como é um ambiente muito divertido, normalmente as pessoas estão ali, tipo, elas são bem receptivas, elas, tipo, elas sabem que tem muito estrangeiro e tal. Elas costumam ser bem impacientes, sabe? Mas a gente mesmo, a gente faz essa diferenciação ali dentro. Tipo assim, ah, galera, quem fala mais inglês, quem tá mais confiante, aquela coisa toda, a gente coloca pra frente. E quem não tá, a gente coloca pra trás. Porque tem o trampo de quebrar gelo, pegar bebida dentro do container, pra fazer o estoque na parte de trás. Tem a parte dos coquetéis que a gente faz atrás também. Então, tipo, e é rotativo, sabe? Ao mesmo tempo que você pode estar numa função, depois você vai pra outra função, depois você vai pra outra função. Então é bem legal, cara. Eu sou suspeito pra falar que eu gosto muito. E, tipo, você tem uma oportunidade bacana, porque a Australia Channel mesmo é uma agência que hoje em dia ela contrata muita gente pra fazer esse tipo de trabalho. E, então, pros alunos da Australia Channel, cara, é uma oportunidade bem legal. Mas mesmo que você esteja, tipo, tem um evento direto e reto, às vezes você pode conseguir uma vaguinha aqui, pegar um dinheirinho que salva pra pagar uma conta, o que seja. E o networking, cara. No evento você lida com muita gente, você conhece muitas pessoas e todo mundo pode te ajudar, entendeu? Você vai lidar ali com um monte de pessoas diferentes, com um monte de experiência diferente. Vai ver gente com um ano de Australia, com dois dias de Australia e pessoas com cinco anos, seis anos de Australia. E ali todo mundo no mesmo patamar, fazendo as mesmas coisas e se envolvendo, sabe? Então, tipo, é bem válido, é bem bacana e eu acho que vocês não perdem nada. Muito pelo contrário, só ganham com esse tipo de trabalho. Então, aconselho muito quem tá querendo vir pra cá, dar uma olhada e, galera, sério mesmo, o que a gente procura é isso. É tipo assim, autoastral, ser proativo, ser receptivo com as pessoas, sabe? Ser, enfim, solidário, saber ajudar os outros. É isso, entendeu? Não é nada demais, é uma coisa que deixa tudo mais fácil. Licença, você precisa tirar o RSA, que é uma licença aqui pra você trabalhar com bebidas alcoólicas, que é o que a Australia solicita. Então, eu aconselho que quando vocês chegarem aqui, vocês já tentam encaminhar isso. A própria Australia China pode ajudar. Mas é isso, é um trabalho bem bacana, como eu falei. Eu gosto muito, eu suspeito pra falar. E é isso, só precisa de ter disposição, ser proativo, ter uma energia boa e é isso aí, vem ser feliz com a gente, beleza? Um grande abraço pra vocês, obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueçam de se inscrever nesse canal, seguir a Australia China nas redes sociais e me seguir também. Bora viajar a AUS, todos os links estão aqui na descrição. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Bora sonhar, bora planejar, bora viajar. Até mais. Tchau, tchau.